Olá, meu nome é Fernanda Garcia dos Santos, eu fui contemplada com o terceiro lugar na categoria Mestre e Doutor da 28ª edição do Prêmio Jovem Cientista e nós desenvolvemos, junto com o meu grupo de pesquisa, orientada pela professora Vanessa Dias Capriles, um projeto no qual nós utilizamos três farinhas integrais obtidas através da moagem dos grãos de sorbo, de trigo sarraceno e de grão de bico para o desenvolvimento de pães sem glúten, que dentre os alimentos isentos de glúten, o pão é o mais procurado por pessoas que têm doença celíaca, que é um tipo de doença de origem genética, que atualmente o único tratamento cientificamente comprovado é dieta isenta de glúten. Então esses produtos, eles oferecem uma alternativa para essas pessoas continuarem com o seu tratamento, como é ser uma opção para a dieta dessas pessoas. E nesse estudo nós conseguimos incluir de 64% a 75% dessas farinhas no desenvolvimento desses produtos, que contribuiu para o aumento do valor nutricional. E também eles foram bem aceitos pelos produtos, pelos provadores e conseguimos também desenvolver, além de serem bem aceitos, também terem uma alta qualidade tecnológica. Então esses produtos mostrarem que podem ser incluídos, né, para essas pessoas. E ganhar o Prêmio Jovem Cientista certamente foi um grande reconhecimento, saber que o projeto que a gente tem desenvolvido realmente mostrou bons resultados e o objetivo nosso é querer que isso futuramente chegue a essas pessoas que precisam, né, como se fosse uma alternativa.